O meu Senhor, naquela cruz seu sangue derramou Me ungiu e me lavou Com preço do seu sangue Jesus me comprou Jesus clamava em altos gritos Naquela cruz rendeu do seu Espírito A terra tremeu, o caos se rascou Mas no terceiro dia ele ressuscitou Oh, Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei Oh, Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei Me dá o renovo, me dá o renovo Senhor, me faz um vaso novo Me dá o renovo, me dá o renovo Senhor, me faz um vaso novo